Olá queridos amigos, o capítulo 17 nos ensina lições valiosas que devem nortear a vida do verdadeiro cristão. Podemos extrair princípios e ordens divinas relacionadas ao perdão, a gratidão e em como devemos manter nossos olhos fixos na promessa do retorno de Jesus, sem deixar que nada nesta vida, deixe a nossa visão desfocada do que realmente importa. Quando falamos de evangelho, nós também falamos de perdão. O começo deste capítulo nos mostra claramente que além do perdão divino concedido pelos méritos de Cristo, Deus também espera que pratiquemos o perdão com o nosso próximo. Esse exercício de perdoar deve ser algo natural ao verdadeiro cristão e ao Jesus dizer que se nosso próximo pecar contra nós sete vezes devemos perdoar em todas estas ocasiões, ele está dizendo que devemos perdoar sempre. Ele não está colocando um limite quantitativo, pelo contrário, ele está deixando claro que devemos perdoar quantas vezes for necessário. Esse tema introdutório sobre o perdão é reforçado com a história da cura dos dez leprosos e nos ensina que devemos sempre ser gratos e demonstrar essa gratidão para com Deus, tanto pelo perdão quanto por todas as bênçãos e situações em nossa vida. É interessante refletir que se nossos olhos se abriram para um novo dia, significa obviamente que Deus nos deu saúde para estarmos vivos e com poucas vezes nós agradecemos a Deus porque parece que a vida é algo tão básico. Na história, nove leprosos correram de alegria com a bênção da cura física que Jesus proporcionou, mas somente um deles voltou para agradecer e impressionado para que voltasse e demonstrasse gratidão para com Jesus. Sua fé, de fato, o salvou, assim como ressaltou Jesus no versículo 19. Aquele leproso, além de haver sido limpo da lepra, havia sido limpo de uma outra lepra, mais do que a lepra física. Era a lepra do pecado. Aquele homem voltou para agradecer não somente pela cura física, mas sim pelo perdão recebido no encontro com o Salvador. É interessante notar que no final desse capítulo, Jesus começa então a falar sobre a vinda do seu reino e ao falar sobre esse assunto, ele menciona que antes de seu retorno, tudo seria como nos dias de Noé, onde as pessoas comiam, bebiam e se casavam até que as portas da arca se fecharam e veio então um dilúvio. Ao dizer isso, Jesus não está afirmando que comer, beber e se casar são coisas ruins, mas está bem claro que as pessoas teriam ocupado o trono do seu coração com outras coisas e não com esperança do seu retorno, não estando assim preparadas para o dia da sua vinda. É citado o exemplo da mulher de Ló, reforçando que não devemos nos apegar às coisas deste mundo de tal maneira que percamos o foco do preparo para a segunda vinda de Jesus. Deus nos convida hoje a estarmos preparados para a vinda do seu reino de tal maneira que nossos olhos estejam firmes na sua promessa e que as coisas deste mundo não tomem o lugar que somente Deus pode ocupar em nossa vida. Que Deus abençoe você e a sua família no dia de hoje.